... Aí só pra contar que hoje eu acordei e aí não tinha sanfone nem teclado em casa, é tudo emprestado, a maioria. Você vê como... Quando é legítimo, é legítimo. Aliás, com esse nome, disco de graça, esse disco, esse nome é grávido de sentidos. Mas eu acho que quando a gente tem um impulso legítimo de criar algo como a arte, que acaba sendo a afirmação da vida, esse impulso vem de graça. E é bacana poder compartilhar ele de graça. Acho que dá graça ao se fazer, sabe? O que vale nessa vida tem um pouco do seu jeito, jeito do seu corpo, jeito do seu pensamento, jeito de gostar dos outros, cada vez gostando mais do seu jeito e de falar tranquilo como quem promete faz. O que vale nessa vida é ver como você aproveita, desde a hora que levanta até a hora que deita. Quando escolhe a coisa certa, é tudo sem receita. Quando perto de você a própria confusão se ajeita bem e me vem. Que a vida vale mil e um vezes, soma os dois mil e um vezes de amor. Antes de perdoar o coração. Se a vida é puro frio, valeu pra quem já viu o seu jeito de tocar o coração. E nas noites que o tempo para e que você me abraça, sinto que o melhor da vida vem e vem de graça. Sinto que o melhor momento é aquele que não quer passar e que dura toda a eternidade, isso é só pra começar. O que vale nessa vida vale como um bom presente. Ai do céu, o bem que a gente sente. Vem como você vem antes de eu me preparar. E me diz, vai ficar aqui, pois aqui é seu lugar e me vem. E a vida vale mil e um vezes, soma os dois mil e um vezes de amor. Antes de perdoar o coração. Se a vida é puro frio, valeu pra quem já viu o seu jeito de tocar o coração. Tchau, 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 tchau. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí